Com mais informações aí, hoje, agora há pouco, acabou de falecer o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda. Fábio Azevedo, já tem horários de local, de velório, enterro, mais informações contigo aí. Ainda não, Benjo. Olá, Benjo. Olá a todos que nos acompanham aqui no Fox Sport Rádio. Ainda não, a família está lá dentro do hospital, cuidando de toda essa burocracia, mas o Vasco já decretou luta oficial por três dias, cancelou todas as atividades hoje, teria um treinamento da equipe profissional, por exemplo, em São Januário, tem jogo quinta-feira, diante do Havaí pela Copa do Brasil, mas em respeito à memória e em respeito à família do ex-presidente do Vasco e atual presidente do Conselho Deliberativo, Eurico Miranda, que faleceu agora há pouco aqui no Rio de Janeiro, aos 74 anos, o Vasco cancelou todas as atividades. Provavelmente o corpo será velado na sede náutica do clube. Vamos aguardar, ou até mesmo pode ser no ginásio do Vasco da Gama em São Januário. Vamos aguardar outros detalhes que vão ser passados daqui a pouquinho por algum familiar, nenhum deles aqui ainda foi visto aqui fora, o ex-presidente do Vasco estava em casa, sentiu-se mal, há alguns meses ele era visto muito pouco publicamente, a doença estava agravando, ele lutava contra um câncer no cérebro, já tinha vencido outras duas batalhas, um câncer na bexiga e outro no pulmão, mas dessa vez o câncer no cérebro debilitou muito. Ele teve inclusive um AVC no final do último ano, teve sequelas, ele já estava andando com cadeira de rodas, com auxílio e nos últimos meses vivia em casa com cuidadores, com enfermeiras, que se revezavam 24 horas, a alimentação já estava sendo bem dificultada via oral, e aí hoje ele se sentiu-se mal e veio até o Hospital Américas, deu entrada, mas acabou não resistindo aos 74 anos. Deixa quatro filhos, nove netos, como mostramos ainda há pouco, numa homenagem que fizemos da trajetória esportiva de Eurico Miranda, que foi por duas vezes presidente do Vasco e vice-presidente durante muitos anos. As principais conquistas do Vasco da Gama dentro de campo tem a mão do ex-presidente Eurico Miranda, principalmente quando ele era vice-presidente de futebol na gestão de Antônio Soares Calçada. As conquistas de Libertadores, Brasileiros, Mercosul, dentre outros títulos, Eurico Miranda era o vice-presidente. Dirigente polêmico, Benja, você colocou aí num aqui com Benja, quando ele disse que voltou com o Fluminense da Série C, era virada de mesa ou não, interpretasse como queria, ele é a grande polêmica do título de 87 brasileiro, vocês lembram, da conquista, quem é o campeão brasileiro de 87 até hoje, tem ações na justiça, o esporte é reconhecido, mas a torcida reconhece o Flamengo, quem entrou em campo, Zico, Zinho, nosso companheiro e outros, defendem que é o Flamengo, porque ele foi um representante do Clube dos Treze, o Clube dos Treze se reuniu à época e decidiu que não iria fazer cruzamento de módulos, ele foi o representante escolhido pelo Clube dos Treze para ir à CBF e comunicar à CBF, que não ficava aqui na Barra da Tijuca e sim no centro da cidade, antiga sede, comunicar que não haveria cruzamento, pois bem, chegou lá e comunicou que sim, os clubes topavam o cruzamento, aí deu toda a confusão que dura até hoje. Então ele é uma figura muito polêmica, várias personalidades do mundo esportivo já demonstraram sua manifestação de carinho e pesar pelas redes sociais, o próprio Vasco da Gama emitiu uma nota oficial, Romário, que tem poucos amigos no futebol, dentre eles era Eurico Miranda, Ricardo Rocha, Paulinho, que hoje está na Alemanha, enfim, jogadores que passaram pelo Vasco, ex-dirigentes, todos manifestando o pesar com o falecimento de Eurico Miranda. Eu repito, ainda não há horário, nem local do velório, né, horário de sepultamento também, no corpo de Eurico Miranda, que faleceu aos 74 anos. Bem, já. Tá aí, obrigado ao Fábio Azevedo, o Fábio Azevedo vindo aí do Hospital Américas, aqui na Barra da Tijuca, com informações, é que faleceu agora há pouco o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, um dia o Eurico falou pra mim, que ele falou assim pra mim, quem fez o clássico virar mais rivalidade, deixar de ser Fla-Flu e ser Flamengo e Vasco, fui eu. Ele falou pra mim, era Fla-Flu.